Bum, bum, treinei Bate, bate, bate o bum Bum, vai batendo vai Bum, bate, bate o bum Bum, vai batendo vai Especialmente pra todas as menina IWM que vai mandando pato Especialmente pra todas as menina Menininho que vai mandando pato Paralisa, deslize no chão, bate o bum Fome, filha, porra Bagulho louco, mulher Paralisa, deslize no chão, bate o bum Vai batendo, vai Paralisa, deslize no chão, bate o bum Bate o bum Paralisa, deslize no chão, bate o bum Vai batendo Aí agora bota aquele grave Paralisa, deslize no chão, bate o bum Vai batendo, vai Bate o bum Vai batendo, vai Especialmente pra todas as meninas WM que vai mandando pra Especialmente pra todas as meninas, menininho que vai mandando pra Paralisa, deslize no chão, bate o bum Fome, filha, porra Bagulho louco, mulher Paralisa, deslize no chão, bate o bum Vai batendo, vai Paralisa, deslize no chão, bate o bum Bate o bum Bate o bate o bum Paralisa, deslize no chão, bate o bum Bum Vai batendo Bum Aí agora bota aquele grave Paralisa, deslize no chão, bate o bum 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 Bum